Após quase dois anos da ativação do Centro de Atendimento ao Enfrentamento da Covid-19, na manhã desta sexta-feira, dia 8 de abril, um marco histórico de forma positiva para o município de Juína é o fechamento do Centro Covid. Nós conversamos com a secretária de Saúde, Marcela Américo Ortolã, que fala de forma emocionada em função das vidas que foram perdidas para a doença e que foi vencida através da vacina e a conscientização. E, acima de tudo, os profissionais da saúde que tiveram de frente na batalha contra este vírus que assolou a terra nos últimos dois anos. Nós já vimos com o horário reduzido e, dado a baixa de casos, o número de avaliações, a gente repensa agora a estrutura de testes. Algumas cidades do Mato Grosso já em 2021 fecharam o Centro de Triagem, mas nós optamos por manter mais um tempo aberto, aguardando justamente o nosso número de vacinação chegar naquela imunidade de rebanho, que é o que a gente sonhou, o que a gente esperou. Então, graças à equipe de saúde, graças ao empenho da população, hoje a gente tem uma tranquilidade e a gente pode aqui se despedir do Centro de Triagem, que prestou um trabalho excelente para a nossa população. A pandemia não acabou, entretanto, a gente vive um momento mais tranquilo por conta da vacina. Então, a nossa cidade, que foi exemplo, que sempre abraçou e continua abraçando a causa da vacinação, temos que ter alguns cuidados. Mas os números hoje de pacientes que buscam essa unidade, é muito pequeno. Então, para a gente fazer a manutenção do recurso financeiro, dos profissionais aqui, se tornem viáveis, pensando que a gente tem como otimizar esses profissionais em outras unidades também. Desta última sexta-feira, a partir das 11 horas, encerra-se todo o atendimento aqui neste centro. Isso, encerra aqui no Centro de Triagem, entretanto, o serviço continua sendo ofertado. Nós estamos aí fazendo um desenho da rede de como que esses pacientes que têm algum sintoma de Covid-19, eles vão ser atendidos. Secretária, qual é a definição dos servidores que trabalham aqui? Nós vamos sentar hoje junto com a Coordenação de Atenção Básica, o profissional médico já presta atendimento em outra unidade no município, recepção, técnicos vão ser absorvidos de outras unidades que nós também estamos precisando. Por tudo que a humanidade passou, o município passou também, teve grandes perdas, né, secretária. É um momento até de grandes emoções, né, o fechamento dessa unidade, porque por aqui passou muitas pessoas que tiveram muito ruim de saúde, infectadas, né. Com certeza, é um momento para nós de muita alegria, né, poder findar essa época que foi muito dolorosa para o nosso município, para o nosso país e para o mundo todo. Então, assim, a minha gratidão aos colaboradores da saúde, foram grandes guerreiros que lutaram sem vacina. Eu acho que a gente tem que registrar isso. A nossa equipe de saúde lutou contra o inimigo que era desconhecido e sem proteção. Então, assim, aqui, a minha gratidão a essa equipe que continua aqui. Hoje a gente teve, apenas nesse momento da manhã, quatro atendimentos. Mas tivemos momentos aqui do centro de triagem do Covid, de ter mais de 110 pessoas. E a equipe lutou, atendeu com carinho, com tranquilidade. Então, assim, só gratidão realmente à nossa equipe. Você tem ideia de quantas pessoas passaram por aqui, de quantas pessoas foram detectadas com a Covid-19? É, vou passar essa tarefa de casa para a nossa coordenadora, para levantar esses números para vocês, que também é importante, né. Mas nós tivemos um pico em janeiro, né, que essa equipe lutou muito, fez muitos atendimentos e 50%, pelo menos, dos casos que passaram em janeiro foram positivos. Hoje a gente vive um momento diferente, um momento mais tranquilo, graças ao esforço, novamente, da nossa equipe de saúde e da população que se vacinou. Essa decisão é segura, secretária? Está fechando as portas do centro de atendimento para enfrentamento do Covid aqui no nosso município? Sim, ela é segura. Lembrando que a gente não vai deixar de prestar o atendimento. Nós continuamos prestando. Mas a gente faz aí uma gestão séria desse recurso, né. Vamos aproveitar esses profissionais e outras unidades que estão precisando também e a gente continua o atendimento, mas numa modalidade diferente. Secretária, aproveitando em relação à Covid, faz dias que a UTI Covid não tem um paciente. Essa também vai ser a destinação da UTI Covid? Ela vai ser fechada também? Nós já sinalizamos para o Estado o nosso interesse de desativar. Entretanto, a gente aguarda aí os dias que são solicitados via nota técnica. E estamos aguardando também toda essa tramitação. O governo federal já se pronunciou que até dia 31 de março, via portaria, ele não faz mais o repasso para a UTI Covid. Então, é um serviço de alta complexidade que o município não teria condições financeiras de arcar. O paciente que porventura apresentar sintomas da Covid-19 no final de semana já, e também durante a semana, deverá proceder de que forma agora? Fim de semana, a gente, a nossa referência é sempre a UPA. E hoje, no período vespertino, a equipe da atenção básica se reúne e nós vamos estar lançando aí a nova, o passo a passo, né, para cada pessoa que precisar do atendimento médico que esteja relacionado à questão do Covid. Segretária, aproveitando a oportunidade, deixando aqui os nossos parabéns a todos profissionais da saúde que não me deram esforço para estar atendendo a sociedade juvenil no momento que mais precisarem. É a minha gratidão também, a gente sabe o tanto que nós lutamos nesses meses agora com o Covid, profissionais trabalhando e se contaminando e um amparando o outro. A gente tem uma equipe de guerreiros aqui no nosso município. Só minha gratidão mesmo, meus agradecimentos a todos esses profissionais que entenderam, que entenderam o que a gente queria, o que a gente se propunha e lutaram junto conosco. Na oportunidade, a coordenadora da atenção básica à saúde no município de Juína também falou com a nossa equipe de reportagem de forma emocionada ao estar participando do momento de fechamento do centro Covid em Juína. Somente gratidão, vivemos momentos de angústias, momentos difíceis para tentar atender toda a demanda do município. E hoje encerramos mais um ciclo aqui na cidade de Juína. Somente gratidão. É importante lembrar que a pandemia não acabou e as pessoas devem continuar com os cuidados de sempre também. Isso mesmo, os cuidados básicos, acredito que todo mundo conhece, higienização das mãos, uso de álcool em gel, em locais de possíveis contaminações, estar usando sempre a máscara, ainda mais quem já sabe que é portador de alguma doença, tem aí a sua imunidade baixa por algum motivo. É interessante ainda estar tendo cuidado consigo mesmo. Karina, o que é para você como coordenadora ver aí o momento final do atendimento aqui nesse centro de atendimento para a frente da Covid, chegando no final feliz? Olha, é gratificante, até porque no começo da pandemia eu vivenciei essa experiência na ponta, trabalhando na unidade de pronto atendimento, trabalhando na UTI Covid em alguns momentos também, em hospital particular. Então eu achei muito doloroso essa experiência de morte, experiência de ver o paciente em real estado de debilidade, tantas pessoas ao mesmo tempo, foi muito doloroso. Hoje eu fico feliz de estar encerrando esse ciclo aqui em Juína e somente gratidão mesmo. Um momento de muita gratidão. Primeiramente vamos agradecer a Deus, apesar de várias famílias terem sido devastadas por essa doença, perder vários familiares. Mas devido ao advento da vacina e a população em si, a conscientização da população, tivemos aí êxito nessa doença, certo? Vimos aí nos últimos 30 dias a redução drástica do número de casos, um caso ou outro diagnosticado positivo. E não vimos aí pessoas graves, quadros graves. Graças a Deus, deu tudo certo. Estamos aí, então, no fechamento do centro Covid. Para tudo ficar 100%, é importante que as pessoas continuem se imunizando e recebendo as vacinas, né? Sim, sim. Conforme a Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde, seguir as próximas doses da vacinação, né? Quem não se vacinou ainda, fica aí o alerta para se vacinar, tá? Porque tem muitas pessoas que não, que são contra a vacinação. E aí o reflexo disso, às vezes, é um paciente ou outro, que pode evoluir com a doença e às vezes ficar grave.